E aí galera, tudo bom? Agora é, deixa eu ver aqui, 5 e 13 da manhã, tá fazendo aí 26 graus, deixa eu ver aqui em cima, dá pra ver, ó, dia 26, 5 e 13 da manhã, olha aí como que vai estar o tempo hoje, ensolarado, ô vida boa, hein? Só que também, ó, 32 graus, tá vendo ali? Deixa eu ver aqui, nascer do sol 5 e 15, pôr do sol 6 e 25, índice UV moderado, umidade 93%, vento 2 metros por segundo, vai tá mal pra corrida, guarda-chuva, opa, deixa eu fechar aqui, guarda-chuva não é necessário, mal estar hoje moderado. Então tá bom, vambora lá, né, pra mais um vidinho. Ontem eu fiz um vídeo, né, falando sobre a garupa e sobre outro problema aí. Aí um inscrito aí do canal me perguntou, pra que que eles fabricam garupa então? Cara, e aí eu fiquei pensando, verdade, né, pra que que tem garupa na bicicleta se não pode carregar ninguém? Aí eu fiquei lembrando, falei, cara, a única utilidade que eu vejo pras garupas aqui no Japão, a garupa da bicicleta, é pra você carregar essa cestinha aí, ó. Deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então é pra isso aqui que serve, ó, pra você pôr uma cestinha como essa aqui, ou se não tem essa cestinha igual eu coloquei, você põe as suas compras, amarram uma caixa aí. Os estudantes, eles usam essa cestinha da bicicleta pra poder carregar a bolsa. Aqui no Japão eles usam aquelas bolsas de lado, então eles carregam os japoneses, carregam ali, na garupa, né, tem um jeito certo pra prender. E fora isso, o resto do pessoal faz compra, né, no mercado, vai fazer compra em algum outro lugar, coloca os produtos numa caixa de papelão e amarra ali, na garupa e vai embora. Então serve só pra isso, só como bagageiro, tá. A maioria das bicicletas no Japão aqui, as bicicletas padrões que todo mundo compra, vem com uma cestinha na frente. Isso aqui é uma capa que eu comprei, tá. Essa capa que eu comprei no Hiakuen, é só pra proteger da chuva, né. Então ali, ó, eu largo a minha capa de chuva ali, tá vendo? E ali ela fica, fica aí direto. É, eu não tiro, só na época do solzão mesmo, quando tava calorzão, que eu tiro, né. E essa capa ajuda a proteger, aí ninguém vê o que tem ali dentro, e se a bicicleta cair num dia que estiver ventando muito, a capa não deixa ela ir embora, né. Essa proteção não deixa a capa de chuva ou o que tiver aqui dentro ir embora. Porque na época dos ventos, é, fica bem zoado, hein. A bicicleta cai direto, aí o que tá na cestinha da bicicleta vai embora. Então, meu amigo, é só pra isso mesmo que serve. Tá, esse vídeo hoje vai ser bem curtinho. É, hoje vocês podem ver que tá mais claro do que ontem, né. Hoje, olha aí, já dá pra ver um pouquinho do sol. Tem uma estrela brilhando ali bem forte, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Tem uma estrela que tá brilhando bem forte, hoje já tá mais claro. Ontem tava bem escuro, o tempo tava fechadão pra chuva. Só que hoje também tava um nevoeiro, né. É, umas quatro horas da manhã, eu fui jogar o lixo e a porta do lixo lá, o caminhoneiro, tava recolhendo o lixo. E aí tava uma névoa bem forte, invadiu pra dentro da sessão ali, onde a gente coloca o lixo, né. Mas agora tá tranquila. Vou chegar em casa, tomar um banhzão gostoso. E dormir, dormir até mais ou menos 11 horas, meio dia. Levantar, ficar um pouco com a família, senão não aproveita. Eu só tenho essa noite de folga. Eu trabalhei no sábado, eu fiz chuquim. Chuquim é quando você trabalha no dia da sua folga. Você ganha o dia inteiro de hora extra. Você já começa ganhando como se fosse hora extra. Então pra mim é bom. Fiz um total de 11 horas extras hoje. Vale muito, né. Hoje eu ganhei mais ou menos aí 16 mil ienes. 16 mil ienes dá 380. Uns 480. Uns 500 reais eu ganhei hoje, só no dia de hoje. Mais ou menos, tá. É só vocês calcularem aí 16 mil ienes. Vezes 37, que é a cotação. Vezes 37. O valor que der é o valor em real. É isso aí que eu ganhei. Vou aproveitar o vídeo. Já tá ficando longo mesmo. Vou mandar um abraço pra galera aí. Eu vou até parar aqui agora. Deixa só esse caminhão passar. Eu vou parar aqui na esquina. Pra mandar um abraço aí pra galera aí. Meus inscritos fiéis. A carretona aí. É lá, é lá, é lá, hein. Um abraço aí pro meu amigo Sidney. Gosta de carreta, gosta de ônibus, né. Vou parar aqui na paradinha do ônibus. Vou aqui não. Vou parar mais na frente ali. Aqui tá cheio de casa. Eu vou ficar falando alto. Vai incomodar. Tá lá na esquina. Não tem residência. Salão de cabeleireiro. Um aqui. Outro ali. Outro aqui nessa esquina. Tem um outro mais ali na frente. Tem um outro virando aqui, ó. Salão de cabeleireiro. Tem bastante aqui nesse pedacinho, hein. Tem mais salão de cabeleireiro do que gente. Então tá. Deixa eu mandar um abraço aí pra galera. Pera, tinha um combine aqui que fechou, ó. O Seven tá comprando tudo. Ah, e hoje eu vendi mais um cartão da PSN, né. É, eu esqueci o nome da pessoa aqui agora, do cliente que comprou. Então, ó. Eu vou começar a vender mais coisas aí, tá. Eu já vendi um mangá, né. Já enviei pro Brasil. Vai tá chegando daqui uns dias. Então se você quiser comprar mangá, quiser comprar cartão de jogos. Acessórios pra bicicleta, né. Capacete, luva, fita de guidão. Vou tá vendendo. Vai tá tudo disponível já lá na minha página no Facebook, tá. Então vamos lá mandar um abraço pra galera. Vou mandar um abraço pra um amigo meu, Itamar Crescêncio. Pra outro amigo meu, Nilson Sabione. Pra outro amigo meu, o Gonçalves. Do JG Fotografia. Walter Matiasso. Vou mandar um abraço aí pro Miura Sam. Pro Luiz Carlos, lá de Ponte Branca. Luiz, né. Parceiro também. O Adriano Vieira é outro parceirão também. Adriano, vou tá te mandando. Na hora que eu acordar, vou procurar lá o negócio e te mando já. Adriano Vieira, um abraço. A Meia Suja é um parceirão lá do Twitter que tá sempre compartilhando minhas coisas. Também me ajuda pra caramba. Abração, Meia Suja. Clayson Leopoldino e Daniela Leopoldino. Tá, um abraço pra vocês dois aí. Segunda-feira a Aulinha de Nihongo já vai tá lá no ar, tá. Já tá programado pra sair no ar, segunda-feira. Pro Marcos Ferracini, né. Ferracini ou Ferratini, não sei. Eu imagino que fala Ferracini, né. Ele é proprietário da marca daquele sapato Ferracini. Abração, Marcos. Um abraço também pro Carlos Tanaka. Carlão, faz hora que a gente não se fala. Eu não tô fazendo mais live, né. Um abração pra você aí, ó. Pro Tales de E. O Tales, eu acho que já tá até aqui, né. Já chegou aqui no Japão e eu acabei que não consegui falar com ele ainda. Tá tão corrido as coisas. Tá difícil. Então, desculpa, Tales. Um abraço aí pro Prona, né. Pelo menos é assim que tá o nome dele lá no YouTube. Um abração pra vocês. E aí sempre tá com uns argumentos bons, né. Uns comentários assim que faz a gente pensar um pouquinho. Um abração. O Reginaldo, o Reginaldo lá de Pompeia, foi o rapaz que comprou o mangá. Reginaldo Borro. Se eu não me engano é Reginaldo Borro o sobrenome. Um abração, Reginaldo, pra você. Espero que faça bom proveito do mangá que você comprou. Anderson AC. Abração aí também. Tá sempre acompanhando aí no Facebook, no YouTube, né. Tá sempre deixando comentário aí. O Júlio Capitão. O Júlio Capitão também, ele sabe bastante coisa. Júlio, obrigado mesmo pelos seus conhecimentos. Suas dicas que você deixa lá, né. Eu vejo que você é uma pessoa que entende muito aqui do Japão. Então, obrigado mesmo, né. Pelos seus comentários. Pra Cláudia Silva, né. Que chegou recentemente aí ao canal. Tô vendo os comentários agora. Um abração pra você, Cláudia. Um abraço pra Giane Stefani, né. Também. Tá vindo embora agora. O Japão daqui uns dias tá vindo embora. Seja bem-vinda, Giane. Você e o maridão. Pro Luiz Chinem. Chinem. Luiz Chinem ou Chinem. Não sei como que pronuncia, né. Se for sobrenome japonês, Chinem. Então, um abração pra você também. Um abração pro Toa Toa, que tá aqui também no Japão. E tá sempre comentando aí. Diz que ia comprar uma bike. Que lá Toa Toa Toa, ó. Galera tá pedalando. Logo cedo tá pedalando. E vai embora. Um abração pra você. Um abração também pro Mário Reis. Galera, esse aí foi os abraços. Tá? Desculpa se faltou o nome de alguém. Só que esses daqui são as pessoas que mais estão interagindo aí comigo, né. Então, são as pessoas que me vem na cabeça, né. São as pessoas que eu lembro. Que tá sempre interagindo. Então, são nomes que eu vou guardando. Como vocês viram, são muitos nomes, né. Então, é difícil guardar todos, tá. O vídeo já ficou muito longo. Um abraço. Davi no Japão. Fui.